Puc, é sério mesmo que você gosta? É. Tá surtada e tudo mais? Ave Maria, que gosto peculiar. Você como é que é, né, mano? Mas eu queria falar contigo, tá? A gente tem a opção daquela que é só o básico. Mas quando a menina é meio surtada, meio maluca, querendo matar você a cada cinco minutos, você fica meio apaixonado, né? Olha qual é a sua segunda feda, porque eu acho que a gente também vai viajar.